Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, sempre trazendo novidades para vocês aí. Essa semana estamos com promoção na linha de produtos da marca Shinerai. E você que é proprietário de uma Shinerai Speed 150 cilindradas e está à procura aí da rabeta central para a sua moto, o lugar certo onde você encontra com o melhor preço é sempre no Guarani Auto Peças. Estamos disponibilizando produtos novos, semi-novos usados, tá bom? Esse aqui por exemplo é usado. Outros comerciantes venderiam até como novo, mas a gente tem consciência que é usado, tá? Então tá aí ó, produto usado praticamente semi-novo por apenas R$ 75,00. Produto novo, original, você não precisa fazer adaptação nem gambiarra, tá? Você conserva sua moto e mantém a originalidade aí, fazendo com que ela ganhe mais valor, tá? Então se você está em busca aí da rabeta central para a sua moto Shinerai Speed, o lugar certo é no Guarani Auto Peças. E neste produto usado você paga apenas R$ 75,00. Então não perca tempo, entre em contato já com o Guarani Auto Peças através do WhatsApp, prefixo 31, fone 986485098.